Cenas de tristeza e solidão, em especial nos casos em que o velório é de vítima da doença, a Covid-19. Os coveiros são os únicos que presenciam a tristeza e o desespero dos entes queridos. Eles tocam em tudo, mas com a devida segurança. Aqui no município de Rolim de Moura, de 54 óbitos que foram causados pelas complicações da Covid-19, apenas 23 óbitos, 23 pessoas foram enterradas aqui no município de Rolim de Moura. Mas para que isso aconteça, há toda uma preparação. O que a gente quer saber realmente é como isso acontece, se é da responsabilidade mesmo da funerária ou do cemitério aqui, das pessoas que trabalham aqui para realizar esse trabalho. Somos concursados, inclusive o quadro de coveira a gente tem, e é nossa responsabilidade de estar fazendo esse deputamento. E também devido ao período de Covid que a gente está tendo, o trabalho dela também, a responsabilidade dela também, é ficar sempre comunicando a gente, funcionários aqui do cemitério. Desde quando se desloca de lá, do local, pode ser Cacoal, Porto Velho, aqui mesmo no nosso hospital, fica sempre comunicação. Falta um pouco, quanto tempo falta, para a gente estar sempre comunicação para fazer o sepultamento. Todos devem trabalhar de acordo com as normas técnicas específicas no trato ao combate do novo coronavírus. Eles trabalham com todos os equipamentos de proteção individual. Se for nesse exato momento, vai acontecer um anexo, que a pessoa faleceu de Covid, mas a família deseja que o seu sepultamento seja junto com o ente querido. Então o que acontece? Está sempre comunicação com a gente, o procedimento que os meninos estão fazendo nesse exato momento, eles estão quebrando. O tempo, eles estão tendo o tempo de ter o contato com os restos mortais e colocar em outra urna, para ser colocado junto em anexo. É o procedimento que a gente faz. Então, o que acontece nesse caso? Está sempre em contato. No caso, a gente foi avisado, aí os meninos estão fazendo a realização desse trabalho, depois eles vão ter aquele devido protocolo, aquele investimento, todos os preparatórios para fazer o sepultamento. Porque a pergunta é a seguinte, devido a uma situação que aconteceu em outro município vizinho, a própria família teve que ir, limpar o túmulo, esgotar. Aqui no município isso nunca aconteceu, Lu? Não, nunca aconteceu. A gente pode garantir, devido a ter sempre o contato com as funerárias, e quando é de outras funerárias de outras cidades também, eles entram em contato com a gente, a gente já deixa um horário, né, para que seja o sepultamento. Então, a gente vem antes, se for no período chuvoso, os meninos vêm, tem um motobomba que a Secretaria de Obras fornece para a gente, é esgotado. Depois, nesse período chuvoso, os meninos, os restantes que ficam de água, eles vão lá e retiram para que quando chegar a família, há menos constrangimento. Em Rolim de Moura, todo o trabalho é feito pelos servidores do cemitério, até o último momento. Todo o trabalho, da porta do cemitério, né, do poder público para cá, é nós, servidores do município, que fazemos esse trabalho.